Vou fazer aquela passagem de cruzar, lembrou disso? Passar assim, gelo. Tô aqui com ele, até o rio. Ó, mesma coisa, pulpo. Vem a passada, vou cruzar. Quando eu cruzo, ele fecha a perna e fica de lado. Fica de lado. Quando ele fica de lado, ele quer agarrar. Eu não consigo empurrar. Não consigo. Não adianta. O que eu vou fazer? Importante, esse braço, vou puxar o tempo todo. Mas se o braço estiver no chão, o rio vai no cima. Ele joga e vem subindo. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Diferente, ó. Virei o pé. Chuto. E agora, vou cruzar. Domino e vou cruzar. Só que quando eu cruzo, ele fecha. Tá? Virei o pé. Virei o pé. Virei o pé. Isso acontece. Certo? Quero aqui, ó. Puxar o braço. O tempo todo, o braço vai puxar. Tá? Segundo detalhe. Eu preciso botar as costas dele no chão. Só que ele tá de lado. Eu não consigo empurrar. O que eu vou fazer, ó. Vou sentar na perna dele. O meu joelho vai subir, ó. Tá bom? Primeiro, meu joelho sobe. Subiu. Vou botar o meu joelho no peito dele, ó. Tá? E agora, vou empurrar. Ó. Empurra ele. Ele tá, ó. Fechado. Tá? Chegou aqui, ó. Muito importante. Essa mão, eu não consigo esgrimar. Porque ele tá fechado. Eu vou segurar aqui, ó. Olha o pano. Tá? Ó. Bem aqui, ó. Nessa direção. Vou segurar o pano aqui, ó. Vou botar meu osso lá no chão, ó. Mas isso dói. Então, vamos lá. De novo. Aí eu aqui, ó. Fecha o braço. Bota a mão. Joga o meu peço pra trás, ó. Meu joelho vai no peito dele, ó. Agora empurra. Pum. Corre aí. Tá? Segura. Eu vou jogar lá pro chão. Pum. Vem pra cima. Ninguém vem. Pode ser o bochecha. Não vai subir. Ó. Dominou. Jogou. Tá? Esse braço eu vou puxar. Detalhe. Meu joelho vai pra lá. Eu não coloco o joelho pro chão. Meu joelho vai pra lá. Pum. O osso do meu feno vai no chão. Colado junto a ele. Colado. Vai. Puxou? Só escorrega, ó. Puxa. Tá? Minha cadeira tem que tá colada junto a ladeira. Tá bom? O joelho escorrega. A cadeira colada. Vamos lá. Amanhã vai tá preto. Vamos lá. Mesma coisa. Mesma posição. Virei a calça. Virei a outra. Ó. Virei o pé. Agora eu vou jogar a perda dele pra baixo. Mas eu vou chutar, ó. Chutou. Pum. Vou pra esse lado. Tá? Solta a mão. Agarrou. Pum. Ficou de lado. Minha mão. Puxa o braço dele. Tá bom? Eu sento na perna dele. Joga o meu peso pra trás. Olha o joelho. Ó. Colou. Ficou. Gente, muito importante. Mantenha fechado. Mantenham apertado. Tem que tá fechado. Meu joelho vai pressionar o peito dele pro chão. Tá? Tem que pressionar. Se ele ficar de lado, perdi a posição. Se ele ficar de lado, vai perder a posição. Tá? Ó. Aqui, ó. Postura. Empurrei. Ó. Peguei o pano. Pum. Joguei lá pro chão. Olha o meu punho. Isso aqui é a minha base. Tá? Vou puxar o joelho. Vamos colocar no chão. Vai lá, ó. Ó. Todos de lado. Tá bom? O que eu vou fazer? O meu plom vai pra trás. Minha cadeira vai pra frente. Ó. Assim. Então, caiu aqui, ó. La rodilla, quando la desplazan del pecho hacia el suelo, van a desplazar lo suficiente para meter la cadera a un ladito de sus costillas. Si? No, no abajo en el suelo luego, luego. Ése se va a desplazar hasta que la cadera caiga del suelo. Ok? Perfeito? Mais um. No abajo. No abajo. No abajo. No abajo. No abajo. No abajo. Virei pra fora. Ó. Chutei. Senta. Pesos pra trás. Ó. Levantou. O peito dele. Ó. Segura. Ó. Ó. Pesos pra cima. Ó. Segura. Ó. Eu toco o chão. Ó. Meu pulho tá no chão. Ó. Pesos pra cima. Ó. Ou salvo. Un, até o chão. Pesos pra cima. Ó. Pesos pra cima. O carro tá no chão. Escrime. E controla. No chão, não? Desculpe. Esci o chão. Não tem nada. Ok?